Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo para o nosso canal. Sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo. Gente, no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês mais um kit semaninha, tá? E compartilhar com vocês aqui todas as dicas, como que tá sendo pra mim. E hoje, esse kit semaninha tá maravilhoso e já já eu vou falar pra vocês por quê. Antes, eu quero pedir aqui a você que tá me assistindo pra deixar o like nesse vídeo, se você gosta dos nossos conteúdos. Deixa aquele comentário, tá? Eu quero ver todo mundo comentando qual cor que você mais gostou. Porque tem cor aqui, gente, pra todos os gostos, tá? Então, deixa aqui no comentário qual que você mais gostou. E também me fala desse modelinho, se você já viu lá no nosso canal, Barradinhos com a Josi. É um canal exclusivo para barradinhos, maravilhoso e tem pra todos os gostos. Barrado médio, barrados pequenos, maiores, na lateral, muita coisa legal, tá, pessoal? E lembrando que já saiu, gente, a videoaula. Já comecei, né, a lançar lá a videoaula daqueles panos de prato de frutas, tá? Que eu mostrei aqui no nosso canal. Então, ó, já tá liberado a aula aqui, ó, da melancia pra gente tá aplicando no pano de prato. E vai sair todo o passo a passo lá no nosso canal, tá? Então, se você ainda não conhece, vai lá, se inscreve, ativa o sininho pra não perder nada por lá. E aqui também, já ativou aí o sininho pra toda vez que eu postar um vídeo novo, você ser notificado aí pelo YouTube. Gente, essa produção ficou maravilhosa, como eu falei pra vocês, tá? A iluminação vai tá um pouco ruim, né? Como vocês estão vendo, não tá tão claro, porque eu tô gravando aqui perto da janela com a claridade aqui do dia, tá bom? Vou colocar vocês no tripé pra falar mais sobre esse kit incrível e como que tá sendo aqui pra mim essa promoção dos kits semaninha. Então, fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou pôr aqui vocês no tripé. Então, vamos lá, pessoal. Eu comecei essa produção, tá? No período da noite, pra finalizar no dia seguinte, porque eu tinha que gravar a videoaula. E já vim aqui correndo pra mostrar pra vocês todas as estampas, as cores que eu utilizei, todas combinando com as estampas. E espero que vocês gostem aí pra inspirar vocês, tá? A não desistir, a não parar, por mais que você não esteja vendendo, não desista, tá? Continua, cria uma estratégia assim como que eu fiz, né? Faz aquela promoção maravilhosa aí pra chamar cliente que dá super certo, tá, pessoal? Sim, peguei várias encomendas, já quero passar aqui pra vocês como é que tá sendo. Peguei várias encomendas, tô fazendo, tô vendendo. Então, super indico pra vocês também aí fazerem promoções. Tá chegando o dia das mães, né? O pessoal já tá comprando já pro dia das mães. Então, é bem legal essa estratégia de venda de promoções assim, de repente, né? Por mais que não tenha chegado ainda a data festiva, né? Que é a data que a gente vende mais o dia das mães. Mas você ia adiantar um pouco. E quando for o dia, né? Ou na semana aí, festiva do dia das mães, você já lança outra estratégia. Pode ser um kit com um tapete ou até mesmo com um suplá. Como eu fiz. Se você me segue lá no Instagram, eu postei uma foto dos panos de prato usando esse modelo aqui, gente, de suplá, ó. Que eu acho que a gente tem videoaula aqui no canal, eu não tô lembrada. Que ele faz kit com um modelo de pano de prato que também depois eu quero fazer uns kits com esse suplá. Porque o suplá em si, gente, ou o americano, como que você queira chamar, ele não serve só para fazer mesa de jantar, mesa posta. Ele também vai servir como toalhinha pra colocar em cima do micro-ondas. Usar como centrinho de mesa pra quem tem aquelas mesas pequenas ou até mesmo num balcão. Tem pessoas que gostam de usar naqueles racks, né, de sala. Então, é várias utilidades que dá pra você fazer uma toalhinha dessa aqui, ó. E montar um kit, gente, com pano de prato. Então, é uma ideia bem legal. Mas vamos focar, né, com o nosso vídeo. Eu já tô saindo aqui do assunto, já tô falando sobre kits e dando sugestões. Mas vamos focar nessa produção maravilhosa? Eu quero mostrar um por um pra vocês, tá bom? E depois deixo a opinião de vocês aí, tá? Se você já fez, kit, semaninha. E vamos lá, gente. Eu utilizei dois tipos de linha, tá? Aqui nessa produção e eu vou falar pra vocês. Esse aqui, ó, eu fiz na linha Anne. Como vocês estão vendo. Deixa eu mostrar bem de pertinho essa lindeza pra vocês. Esse barrado, gente, é tão maravilhoso de fazer. Que você pode dizer, ai, Jô, eu não gosto de fazer barrado olhando vídeo aula. Tem pessoas que não gostam, né? Mas esse aqui, ó, você apenas assiste uma vez. E os próximos você já consegue fazer sozinho, porque ele não é difícil. É um ponto juntando com o outro. Então, você só memorizando a primeira carreira já era, minha gente, ó. Começa com três quadradinhos no início vazio. Dois e um. E pronto. Ó, barrado pequeno. Não é um barrado grande. Então, um barrado maravilhoso pra você fazer uma produção de pano de prato. E olha só, que estampa mais linda, gente. Tem bastante preto e branco. E eu quis fazer aqui, ó, no branco pra destacar mais, tá? Ó, a estampa. E ficou incrível. Maravilhoso. Se você quiser tirar o print, você vai lá na minha outra rede. Que por lá, gente, eu mostro tudo. E também posto as fotos, tá, gente? No story, tudo certinho. Que aí, as meninas podem estar pegando. E olha só, gente, que lindeza que ficou esse pano. Eu vou tirar aqui do tipo pra mostrar pra vocês ele inteiro. E olha só, pessoal. Que lindo que ficou. Tá vendo como ele deu um destaque no pano de prato? Maravilhoso na estampa preta. Lindo, lindo, lindo ficou. Esses panos, pessoal, que eu tô fazendo do kit semaninha, eu não tô fazendo ponto picô aqui na lateral, tá? Porque nem precisa. Porque os barrados em si, ó, já é maravilhoso. Esse paninho aqui, gente, eu falo já, valor sugerido, tudo certinho pra vocês, tá? Aí, você pode pensar. Josê, esse barrado entrou no kit semaninha? Sim, gente, eu coloquei no kit semaninha, tá? Lembrando que é só esse mês. E olha só, se você tá me assistindo e quer fazer o seu pedido, me chama no WhatsApp, que ainda dá tempo. O WhatsApp do Ateliê tá na descrição do vídeo, tá bom? Então, vamos para o próximo. Coloquei vocês de volta aqui no tripé, tá? Eu vou pegar aqui o próximo pra mostrar pra vocês. Vou tentar ser mais rápida possível pra esse vídeo não ficar longo. Esse aqui, ó, maravilhoso. Olha só essa estampa, gente. Foca nessa estampa que linda que é. Linda, linda, linda. E eu coloquei aqui, ó, o amarelo da Bella Fashion, tá? Esse amarelo não é aquele amarelo forte canário. Ele é um amarelozinho mais claro. E eu gostei aqui, ó, da combinação para essa estampa. Ficou maravilhoso, né? O que vocês acharam? Muito lindo, gente. Tô apaixonada por essa produção. De verdade. Aí, não poderia faltar também, gente, a cor rosa, né? Que é uma das cores que mais sai. E olha só, minha gente, que maravilhoso. Essa estampa, pessoal, é uma das minhas favoritas. Porque vem rosa, né? E pra mim aqui, o rosa, ele sai bastante. Já fiz muita combinação nessa estampa de rosa com azul. Vários modelos de barrado. E esse eu coloquei esse rosa aqui, ó. Mais clarinho, tá? Ele é um rosa tipo rosa bebê. Não é o rosa bebê. O rosa bebê, ele é mais claro. Mas olha só, gente, que linda. Esse barradinho, pra vocês terem ideia, ó. Como fica retinho aqui a lateral. Sem fazer acabamento nenhum na lateral. E já fica retinho. Fiz também no azul. Esse aqui, eu falei, né? É o fio Bela, que eu fiz. Esse também é o fio Bela. Bela Fashion, tá? O Bela Fashion, ele é o mesmo tex que a linha Anne. Tô esperando chegar uma comprinha. Que eu quero gravar um vídeo mostrando pra vocês a diferença de um para o outro, tá? E olha só, esse azul maravilhoso. Já quero dar uma dica aqui pra vocês que trabalham com crochê, né? Com panos de prato. Gente, geralmente eu faço barrado. Eu deixo descansar um pouco, tá? Porque ali você fica toda hora pegando, né? Fica tudo enrugado. Eu deixo descansar. Geralmente no outro dia, quando eu venho arrumar a mesa, já pra mim começar uma nova produção. Eu passo ferro em todos os panos de prato pelo avesso. Inclusive, também no barrado. Já dobro e deixo ali descansar mais um pouco pra mim tá embalando, tá? Então, é bem interessante você... Tem pessoas que não passa, né? Eu gosto de fazer isso pra embalar e já deixar certinho para a minha cliente. Esse aqui, minha gente, eu me aventurei em colocar uma pérola. E olha essa estampa também, que é uma das minhas favoritas, que é do girassol. Tudo que vem girassol nessas estampas, eu adoro. E olha só, que linda, gente. Uma estampa grande, com variedade de cores, que dá pra você combinar várias cores. Várias combinações lindíssimas num pano de prato. Que seja um barrado pequeno, ou que seja um barrado grande ou médio, dá sim, minha gente. Pra fazer combinações de várias cores. E olha só esse laranja, que lindo. Esse é linha Anne. E uma das diferenças da linha Anne pra linha Bella Fashion, é isso que vocês estão vendo aí, minha gente. O brilho, a delicadeza, ó. Lindo, lindo, lindo. Coloquei uma pérola aqui, ó. Marrei por trás mesmo, tá? Embuti aqui os fios por trás. E ficou assim, ó. Lindeza. Vocês gostaram com pérolas? Eu gosto de fazer, porque tem clientes que adoram. E fica também de dica pra vocês, né? Se aventurar e fazer aquele barradinho modificado, né? Que seja uma pérola, que aí vai chamar também a atenção dos seus clientes. E olha só esse, que tem aqui essas frutas, que tem a uva. E eu resolvi colocar esse roxo, né? Esse lilás escuro maravilhoso. Lindo, lindo. Com o mesmo modelo. E o legal dessas estampas é que vem com as frases, né, pessoal? Que também os clientes adoram. Deixa eu pegar o próximo, que não pode faltar, que é o vermelho. Que é uma das cores que mais saem. E olha só, gente. Que estampa mais linda. Incrível. Aqui nessa estampa, se eu quisesse estar usando o azul, também ia ficar legal. Porque já tem bastante vermelho. E ficou assim, ó. Esse vermelhão aqui da Bella Fashion. E olha que lindo, gente. Maravilhoso. Esse aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês uma diferença. Esse aqui eu fiz com mais motivos. Eu fiz com dois, quatro, seis, sete motivos. O motivo é esse desenho aqui. Esses outros eu fiz com menos. Esse aqui eu fiz com sete. Deixa eu pegar mais. Dois, quatro. Esse aqui, ó. Fiz com seis. Tá vendo? E olha a diferença. O crochê, ele é tão versátil. Que olha só. Com duas correntinhas, dá pra me fazer o caseado mais larguinho, tá? Soltando mais o ponto. E com duas correntinhas, dá pra me fazer o caseado mais juntinho. E colocar aqui mais um motivo no mesmo tamanho de pano de prato. Então, é uma dica aí legal pra vocês, tá? Que lá no vídeo, quando eu tô ensinando o caseado a começar a fazer o pano de prato, eu dou essa dica. E explico na real, tá? E eu vou falar pras meninas como fazer isso. E olha só, gente. Fica mais delicadinho, né? O caseado é um pertinho de outro. Só que o barrado, você tem que ter, dependendo do modelo, um jogo de cintura pra não embabadar. E olha só que lindo. Porque quando você aperta o caseado, você tem que apertar os pontos no barrado também. Porque se folgar nos dois, a embabada, né? E olha só que lindo. E aí, pessoal? Vocês gostaram dessa produção? Me fala aí se eu inspirei vocês. Que vocês possam fazer bastante barradinhas também. E vender bastante. Conseguir bastante clientes, tá? Que Deus possa abençoar a vida de vocês grandemente aí. Com muitas bênçãos. Que seja com vendas. Que seja com saúde. Com livramento. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês aqui inscritos do nosso canal. Que sempre tá aqui comigo. Assistindo os vídeos. Comentando. Compartilhando. E eu sou muito grata a Deus pela vida de cada um de vocês. Pessoal, esse barradinho aqui, ó. Esse modelinho eu vendo a 15 reais, tá? Esses paninhos de prato. Fiz promoção de kit semaninha. Como vocês sabem. O kit semaninha a 90 reais com 7 unidades. Mais o frete. Compensa, pessoal. Por quê? Porque eu vendo a 15. Com o kit, ele vai sair a 12 e pouquinho. Então, tá um preço maravilhoso. Um preço de promoção incrível, tá? E eu não consegui, assim, fazer uma divulgação paga, né? Como tem pessoas que usam muito o tráfego pago. Eu fiz só uma... Só publiquei mesmo nas redes sociais. Mas deu super certo. Então, não precisa você fazer aquela promoção, né? Pra usar o tráfego pago, como muitas pessoas fazem. Você só fazendo ali nas suas redes sociais, você já consegue vender. Tendo fé, né? Confiando em Deus. Tudo vai dando certo, gente. Vai aparecendo cliente. Você vai fechando mais encomendas. Pra poder aí você ficar, né? Com sua agenda já toda completinha. Então, meus amores. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero ter ajudado vocês de alguma forma. Já vou embalar meus paninhos. Deixar tudo certinho, tá bom? Valor sugerido de hoje pra esses panos, gente, é de 15 a 20 reais, tá bom? Dependendo aí de região pra região. Se você vir na sua região dá pra vender a 20, 25. Põe porque vale super a pena, gente. Um modelo desse maravilhoso. Aqui eu confeccionei com a linha Anne, né? Todas essas duas linhas são 100% algodão. Então, super compensa. Gratidão a todos vocês. Um forte abraço. E até o nosso próximo vídeo. E até o nosso próximo vídeo.